Tinho do coque na cena, pega É o gelado, o vento e fria Na frente do paredão a malvada tinha malícia Quanto mais ela rebola, mais ela me dinotiza Quando chega suas amigas, olha só o que ela faz Quando chega suas amigas, olha só o que ela faz Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua Na frente do paredão a malvada tinha malícia Quanto mais ela rebola, mais ela me dinotiza Quando chega suas amigas, olha só o que ela faz Quando chega suas amigas, olha só o que ela faz Isso daqui tá bom demais, olha só o que ela faz Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Ela joga a bundinha pra frente, ela joga a bundinha pra trás Isso daqui tá bom demais Olha só o que ela faz, ela joga a bundinha pra frente Gelado no beat, você me quer, eu sou toda sua